O lançamento foi nesta cerimônia na Pastoral da Comunicação em Francisco Beltrão. A campanha da fraternidade é um movimento nacional que promove o diálogo entre igrejas em todo o Brasil com o objetivo de despertar o valor e a beleza da fraternidade humana, promovendo e fortalecendo os vínculos da amizade social para que em Jesus Cristo a paz seja realidade entre todas as pessoas e povos. Nós somos convidados a perceber, a alargar os espaços dos nossos relacionamentos, dos nossos comportamentos, nós somos convidados, ou seja, a partir do Evangelho, a partir desta frase, vós sois todos irmãos e irmãs, é uma proposta de Jesus, vós sois irmãos e irmãs, então eu a partir da quaresma eu penso, eu me converto, eu tenho também compromissos morais, éticos, políticos, sociais, econômicos e religiosos com o outro. Neste ano de 2024, a 60ª campanha da fraternidade tem como tema Fraternidade e Amizade Social e o lema Vós sois todos irmãos e irmãs. Por que que esse tema? A origem do tema está no documento do Papa Fraternidade e Tutti. Quando o Papa publicou este documento, todos somos irmãos, o subtítulo é sobre a amizade social. O que que é amizade social? É o comportamento nosso, é a convivência nossa em sociedade. Nós podemos pensar dos nossos lugares. Nós vivemos uma sociedade de conflito, nós temos conflito entre as pessoas, nós temos conflito entre vizinhos, nós temos conflitos dentro da igreja, dentro dos partidos políticos, dentro da escola, das instituições, nós temos conflitos nos países, países do norte, países do sul, nós temos conflito entre o ocidente e o oriente, nós temos, nós estamos vivendo guerras em pedaços, como diz o Papa Francisco, estamos vivendo guerras vergonhosas, absurdas, então como promover a amizade? Na Igreja Católica, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, a CNBB, propõe desde 1964, para a vivência quaresmal, a campanha da fraternidade. A amizade social, quando nós estamos preocupados com, ou seja, eu quero conviver bem em sociedade, amizade social é isso. A palavra amizade, aliás, é tão difícil de defini-la, porque amizade é um tema clássico, é um tema que desde Platão, Aristóteles, amizade é um tema, assim como a paz e o amor, que é discutida desde toda a humanidade, ou seja, é o comportamento, é um dom de Deus ser amigo, é um dom de Deus, mas não basta dizer eu sou amigo, é necessário um cultivo, é necessário uma preparação, é necessário ter práticas de amor, de bem querer as pessoas.